Olá, o objetivo desse vídeo é que você compreenda o plano de contas aplicado ao setor público, PECASP. O plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira sistematizada. Com a finalidade de permitir a consolidação das contas públicas, a Secretaria do Tesouro Nacional, com o apoio dos entes federativos, desenvolveu o plano de contas aplicado ao setor público, PECASP. O PECASP é de utilização obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta dos entes da federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusivas especiais, fundações e empresas estatais dependentes. Podemos citar como objetivos do PECASP padronizar os registros contábeis, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentar e de controle, atender as peculiaridades dos órgãos e entidades das três esferas de governo, possibilitando o detalhamento das contas contábeis a partir do mínimo estabelecido pela STN, permitir a consolidação nacional e por esfera de governo das contas públicas, facilitar a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, PECASP, dos demonstrativos fiscais e de relatórios gerenciais, permitir o levantamento das estatísticas de finanças públicas e a elaboração de relatórios nos padrões adotados por organismos internacionais. Contribuir para a transparência da gestão fiscal, o controle social, a adequada tomada de decisão e a racionalização de custos no setor público. Baseada nesses objetivos, a estrutura numérica da conta contábil do PECASP é identificada por um código com sete níveis de desdobramento, composto por nove dígitos. É importante entender os atributos conceituais atrelados a cada conta contábil. O código, visto anteriormente, é uma estrutura numérica que identifica cada uma das contas que compõem o plano de contas. O título, nome, identifica o objeto de uma conta. A função é a descrição da natureza dos atos e fatos registráveis na conta. E a natureza do saldo identifica se a conta possui saldo devedor, credor ou se a conta é mista, ou seja, pode ter saldo devedor ou credor, sendo possível a chamada inversão de saldo. A metodologia utilizada para a estruturação do PECASP foi a segregação das contas contábeis em três grandes grupos, de acordo com a natureza da informação contábil dos atos e fatos telorregistrados. A natureza patrimonial registra, processa e evidencia os atos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. A natureza orçamentária registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. A natureza de controle registra, processa e evidencia os atos de gestão, cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Essa metodologia nos leva à composição básica do PECASP, que está dividida em oito classes. Ativo, passivo, VPD e VPA, que pertencem à natureza patrimonial. Controle de aprovação do planejamento e orçamento e controle de execução do planejamento e orçamento pertencentes à natureza orçamentária. Controles devedores e controles credores pertencentes à natureza de controle. O lançamento de um fato contábil deve ser feito observando o método das partidas dobradas e deve debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza da informação. Um fato não pode, por exemplo, ter débito em conta de natureza patrimonial e crédito de natureza orçamentária. Os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PECASP. Por exemplo, caso uma conta esteja detalhada no PECASP até o sexto nível, o ente poderá detalhá-la apenas a partir do sétimo nível, sendo vedada a alteração dos seis primeiros níveis. A única exceção é quanto à abertura do quinto nível das contas de natureza patrimonial, que obrigatoriamente será classificada em consolidação, intra ou inter, OFSS. Para melhores detalhes a respeito da abertura do quinto nível, veja o vídeo Consolidação no PECASP, cujo link está na descrição desse vídeo. Aqueles níveis que o ente entender ser desnecessário detalhar deverão ser codificados com o dígito zero. Por exemplo, caso a conta não esteja detalhada até o quarto nível e seja necessário utilizar o quinto nível, deverá ser utilizado o dígito zero para alcançá-lo. O PECASP Federação é atualizado anualmente e pode ser acessado no site do Tesouro Nacional. O link encontra-se disponível na descrição do vídeo. Esperamos que você tenha compreendido melhor como a estrutura do PECASP. Caso ainda tenha dúvidas, você pode consultar o MCASP ou enviar a dúvida para o Fale Conosco no Portal do Tesouro Nacional.